Me dê a mão Faz igual a mim, assim como eu faço Olhos nos olhos, vem na minha que não pega nada Sente o clima, vamos dar uma viajada Como bailarina, dançando na ponta do pé Vem comigo que eu te ensino como é que é Me dê a mão, esquece de tudo lá fora Só eu e você aqui, vamos embora Junto comigo, relaxa e deixa eu te levar Pra uma viagem só de ida, pra nunca mais voltar Sente o coração batendo no compasso Faz igual a mim, assim como eu faço Sem medo de nada, esquecendo de tudo Sacudindo a vida, sacudindo o mundo Esquece dos problemas, tudo tem solução Se não tiver, a gente cria um então Pois nada é fácil e a gente sabe disso Mas agora é só dançar pra esquecer de tudo isso Vem na minha, vem e vem dançar comigo Vem na minha e faz o que eu te digo Essa aqui eu sei que tu vai gostar Vem comigo então, vem dançar Me dê a mão, esquece de tudo lá fora Só eu e você aqui, vamos embora Sente o coração, batendo no compasso Faz igual a mim, assim como eu faço Me dê a mão, esquece de tudo lá fora Só eu e você aqui, vamos embora Sente o coração, batendo no compasso Faz igual a mim, assim como eu faço Me dê a mão, esquece de tudo lá fora Só eu e você aqui, vamos embora Sente o coração, batendo no compasso Faz igual a mim, assim como eu faço Me dê a mão, esquece de tudo lá fora Só eu e você aqui, vamos embora Sente o coração, batendo no compasso Faz igual a mim, assim como eu faço Me dê a mão, esquece de tudo lá fora Só eu e você aqui, vamos embora Sente o coração, atento no compasso Faz igual a mim, assim como eu faço Tchau, tchau Tchau